Ernesto Araújo diz o seguinte, os atos que o Bolsonaro está tomando, autorizando, que sejam tomados ou sinalizando, sinalizam que a preferência dele é pela Rússia. Parece que o que ele pensa é mais ou menos igual o que o Zezinho pensa. Roda o vídeo aí, por favor. Me parece que a posição correta do Brasil, a posição compatível com os nossos valores morais e com os nossos interesses materiais, seria um apoio à Ucrânia, junto com as grandes democracias ocidentais. Mas eu entendo que o presidente delibere por uma neutralidade. No entanto, os sinais que ele está passando, os atos que ele está tomando, autorizando, que sejam tomados, sinalizam uma preferência pela Rússia. No último vídeo, ele diz o seguinte, ele critica o Bolsonaro, diz que está reproduzindo desinformação. Vamos ver, pode rodar o próximo. A Rússia está plantando, obviamente, desinformação no Ocidente para desviar a atenção do fato central, que é uma agressão, uma invasão da Rússia à Ucrânia, naquilo que é, claramente, uma espécie de uma guerra de conquista. O presidente está, digamos, reproduzindo e validando desinformação russa. O presidente também se referiu ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que está resistindo bravamente com o seu povo, com o seu exército, à invasão russa. O presidente se referiu a ele como um comediante ao qual o povo ucraniano entregou o seu destino. Como se fosse realmente um demérito, como se, evidentemente, a ilação que o presidente está fazendo, que o povo ucraniano entregou o seu destino a alguém que não tinha capacidade de conduzi-lo e agora está vivendo as consequências disso. Isso é pura propaganda russa. A fala dele, para mim, ele pode ser, por exemplo, ele pode ser criticado, ele pode ter sido um pré-ministro da Relação Exterior odiado, é cria do Olavo de Cavalho, pode ser tudo. Mas a fala dele é coerente. A fala dele, ele fala assim, com isenção, o que ele diz? Que o presidente diminuiu. Quando chamou o Zelensky de comediante, diminuiu, falou correto. Quando o presidente passa a desinformação, é coerente o presidente o tempo todo. E ele está dizendo que quando a neutralidade do presidente, há uma tendência para a Rússia. E o presidente deixa claro, hoje, ontem, todos os dias.